Fala pessoal, chegando para trazer para vocês a história de mais um estádio importante do futebol brasileiro aqui no canal. Hoje vamos até a cidade de Juiz de Fora trazer a história do estádio radialista Mário Elenio, um dos maiores estádios de Minas Gerais. Está chegando agora, já se inscreve aqui no canal, aqui a gente traz a história e também como estão hoje os principais estádios de futebol do Brasil e do mundo. Também não esquece o like, é o que eu peço com muito carinho para vocês e através dele que a plataforma encaminha o nosso conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Então, taco o dedo aí no joinha e vem com a gente conhecer a história do estádio radialista Mário Elenio que fica em Juiz de Fora. Solta a vinheta! Hoje vamos até Juiz de Fora falar de um dos maiores estádios do interior de Minas Gerais. O estádio municipal radialista Mário Elenio que foi inaugurado em outubro de 1988. O estádio municipal ocupa a área de 30 mil metros quadrados no bairro Aeroporto, a 4 quilômetros do centro da cidade de Juiz de Fora. Os jogadores dispõem de dois vestiários, duas quadras de aquecimento, além de completo departamento médico, inclusive com sala de ortopedia. As federações utilizam a sala de arrecadação e os árbitros têm um vestiário exclusivo. Existem 10 cabines de rádio e televisão, além da sala de imprensa. A rodada dupla de inauguração teve a vitória do esporte sobre o Tupi por 2 tentos a 0 no primeiro jogo e também depois tivemos o Flamengo vencendo o Argentino Júnior por 2 tentos a 1 na segunda partida da rodada. Para a festividade, foram colocados à venda 35 mil ingressos, todos foram vendidos até a véspera da partida. Porém, no dia da cerimônia, o público era absurdamente maior recebendo pessoas não só de Juiz de Fora, como de toda a região do entorno. O público total diverge entre os esportistas locais e é de conhecimento geral que milhares de pessoas, além dos 35 mil que compraram as entradas antecipadas, participaram da festa. A informação mais aceita é que a rodada dupla envolvendo esporte Juiz de Fora e Tupi e Flamengo e Argentino Júnior teve um público superior a 53 mil pessoas. Sem contar outros milhares que também tiveram acesso ao interior do estádio e se acomodaram sem passar pelas arquibancadas. Tínhamos torcedores também nos barrancos acima das arquibancadas, onde hoje há um bosque e o total de público naquela noite estima-se em 62 mil 180 pessoas em todo o entorno do estádio. As arquibancadas haviam sido projetadas originalmente para receber 55 mil pessoas sentadas, seguindo as normas vigentes na época. Em 2 de dezembro de 1989, o estádio recebeu Flamengo e Fluminense na despedida de Zico, que marcou o primeiro gol da partida de falta na vitória do Flamengo sobre o seu rival, por 5 tentos a 0 em disputa válida pelo Campeonato Brasileiro de Futebol daquele ano. Outro jogo importante na história do estádio foi o jogo da final entre Fluminense e Atlético Paranaense na primeira edição da Copa da Primeira Liga em 20 de abril de 2016. Com uma carga limitada a 27 mil e 300 ingressos pela polícia militar por questões de segurança, o estádio estava praticamente lotado. Nessa ocasião, o Fluminense Futebol Clube sagrou-se campeão da Copa da Primeira Liga do Brasil ao vencer o Atlético Paranaense por 1 a 0 perante um público oficial de 23.985 torcedores. Além dos jogos citados, o estádio recebeu muitos jogos dos grandes clubes do Rio de Janeiro, clubes que tem grandes torcidas na região, e também jogos das equipes principais de Minas Gerais. Uma das curiosidades do estádio é que ele não foi construído na orientação norte-sul como recomenda a FIFA. Deste modo, nos jogos realizados durante o dia, os jogadores ficam desprotegidos do ofuscamento produzido pelos raios solares. O recorde de público do estádio foi na sua rodada de inauguração que envolveu Esporte Juiz de Fora e Tupi e Flamengo e Argentino Júnior em 1988, quando 53.458 pagantes estiveram no estádio e um público total estimado de 62 mil pessoas, contando também com o pessoal que estava ali na área do barranco. A capacidade do estádio hoje é para receber 31.863 espectadores. Hoje, o Elenão recebe os jogos do Tupi e também da equipe do Tupi-Nambás, clubes que em 2023 jogaram o Módulo 2 do Campeonato Mineiro. Se você gostou de conhecer a história do estádio radialista Mario Elenio, deixa o like, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal e também já deixa aí nos comentários o estádio que você quer ver, tendo a sua história contada aqui. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho